Ah mano, se eu to errado, pão É assim que se luta Fala galera, tudo bem? Aqui está falando de outro que é o Struggs E galera, no vídeo hoje eu já trouxe pra vocês mais episódios dessa série de Brawl Stars E galera, eu quase me buguei aqui falando a frase de início, né? E, bom, com relação a Brawl Stars, pode ficar tranquilos que ainda vai ter pelo menos uns 20 vídeos aí Tá, então vamos lá E eu deixei 3 boxes aqui, mas ainda vai ter muito mais boxes pra gente abrir Contando com 2 da loja E eu vou comprar uma skin com vocês, só que não vai ser o do Golden Barley Ele está em promoção, mas é muito feio, mano, sinceramente Só deixa o Barley todo loirão, que nem o Ricochete, mano Então não vale muito a pena Eu vou estar comprando do Brock, que é mais bonito, porque o Bull, mano Ele só muda o cabelo também, só fica loiro, igual os outros E... tá, e depois eu vou economizar pra dar a Jessie, mano, que é a da Jessie, meu amigo Um negócio bonito E a gente vai jogar uns Boss Fight aqui, que eu tô aproveitando aqui, mano Que eu nunca gravei Boss Fight no canal E aí a gente ganhou o personagem Targa, galera Nossa primeira personagem Mística, só faltam 4, porque Um deles já vou desbloquear daqui a 250 Né? Então eu vou jogar aqui, mano Se a gente for Boss Fight ainda, meu Deus Não, eu vou usar 4, só pra garantir Vamos lá de Targa, vamos economizar keys aqui pra abrir tudo com vocês Quem sabe a gente não ganha um Brawler de novo, galera Vamos lá A gente vai abrir tudo no final do vídeo, hein A Jessie é a Boss Beleza Vamos lá, Targa, vamos lá, Targa Vamos ganhar, galera Vamos destruir a Jessie quanto antes, hein Mas eu acho que vai ser difícil, porque Jessie em Boss Fight, meu Deus Dá até raiva, mano É, Jessie Ué, eu não me esqueci Puxa, vida Ai Droga Minha Targa ainda tá um pouco fraca, né Porque é nível 1, né, galera A Targa é boa, mas no nível 1 não é nada Meu Deus Eu fico até assustado Mas vamos lá Nossa, Jessie no Boss Fight é hard, hein Você é louco Eu gosto de usar a Nita É, Nita, Nita Beleza, tiramos 2 mil de dano, mas não foi o suficiente Caraca, mano, caraca Acho que aquele cara também acabou de ganhar Porque ele tá dando o mesmo dano que eu Mesma vida Ó, em 1 minuto ele já deu quase a metade do dano Ai, caraca Ah, mano, se eu tô errado, cara É assim que se luta Uhul Boa 55 Ah, a gente não vai conseguir, mano Mas a gente vai ganhar aqui do mesmo jeito Isso que é o bom Eita, pra eu Dá dano, mano Só dá dano 50% de vida, mas acho que a gente não vai conseguir Que é 2 minutos que você tem que fazer No mínimo E olha lá, hein Pode dar a vitória pra ela Acho que depende das kills que ela fez Ah, mano Outro kill eu tô errado, velho Meu Deus Ah, mano Caraca, é muito difícil 30% acho que dá Acho que dá Vamos lá, mano Só o bull encostar nela Aí começar a dar muito dano, mano Que bull de perto dá 2.500 de dano Hello Caraca, mano A gente consegue, a gente consegue Vamos lá, Barley Ver se o tá certo, hein, cara Tom Caraca, ela tá morrendo Tem que focar nela Ah 2 minutos 2 minutos Ah, não vai dar Caraca Nossa, bull Eu gosto de morrer Caraca, bull Ganhamos, ganhamos, ganhamos 2.019 Ah, a musiquinha foi de perder Ah Caraca Por pouco, hein, galera Nossa, 15% aqui A gente também tá quase passando Ó Nossa, ainda dupliquei Nossa, ó Duas boxes, quer ver? Caraca Aí sim, agora eu vi vantagem E como a gente completou a partida A gente vai jogar de Brock Nada mais, nada menos Que comprar a skin de praia Do Brock, ó Boa, galera Skin do Brock aqui Deixa eu tirar uma print aqui também Fazer o que, né Tirar print aqui no meio do vídeo Brock da praia Nossa, tô até feliz, cara Vamos jogar ele também aqui no Boss fight Mano, se eu for o boss com ele Eu vou ficar triste Porque eu quero ir com a Tara Com a Tara também é hard, mano E você derrotar o boss Ah, mano Caraca, saíram tudo, velho Sério Acho que tá bem aqui Vamos lá Eu não quero ser o boss agora Ó Eu sou o boss Só porque eu falei que eu não queria ser o boss Não é um jogo contraditório Mas tá bom, vamos lá Vamos se esconder aqui Ai, caraca Ricochete, mano Toma, toma, toma Ihuuu Ai, caraca Nossa, já o outro aqui, mano Caraca Ai, ai, ai Nossa Já morre, Nita Caraca, não morreu, mano Quando você é boss Não mostra quanto de De vida você tem Ai, caraca Nossa, urso chato, hein, mano Tem duas Nita diferentes aí, caraca Eu não sou bom de Boss com coisa Bloco Nossa, tá todo mundo aqui Cê é louco Nossa Sai daqui, Ricochete Nossa, eu tô girando aqui Nossa, eu já tô com metade da vida Caraca, vai Nita Morre, Nita Beleza Nossa Morre, Nita Morre, morre Morre Meu Deus, mano Nita é resistente, velho Ai, caraca Eu vou é vazar daqui, mano Tô morrendo Tô morrendo Não Ah, velho Ai, caraca Não, não vai dar, mano Puxa, vida Ai, ai, ai Um minuto e trinta, mano Aê, vai, outra Todo mundo ali Boa Boa, mano Caraca, caraca Calma Eu tô até caladão aqui Nossa, falta dez segundos Nossa Ai, 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 ai Não Nossa Eu perdi dois minutos Deu dois minutos, mano Nossa, essa sandáliazinha dele Dá até vergonha, velho Duplicou pouco, mas beleza Mano Quer ver? Eu vou querer editar, não vai Não, eu vou de broca de novo Só pra tirar esse ciclo Como eu fui agora Eu não vou de novo, entendeu E galera, tamo aqui, mano E droga Frank é boss Outro que irrita, mano Nossa, velho Agora Não, sério, ferrou Ele vai ficar lutando o tempo todo Nossa, cara Sério Olha, ele deve estar aqui nessa moita Eu tô sentindo Não, ele tá na outra Puxa vida Olha aí Sai, sai, sai Não dá, mano Nossa, ele é muito difícil Olha isso, ó Ele luta para todo mundo Se todo mundo estiver junto Nossa Só que tem duas tarefas aqui E a gente pode ficar arrastando ele Nossa, olha isso Cadê ele, ali Ah, já morri, mano Tá vendo? Caraca, não Frank ainda tá mó pilão Depois da atualização E ainda Transformou ele em boss, mano Meu Deus Deixa eu lutar nele A gente vai conseguir, mano Se eu tá nele Se eu, outra Tara Tá nele, já era Tara, ajuda Tara, ajuda Ah, não Eu não sou Tara Nossa, eu sou muito burro, mano E eu pensando que era Tara, velho Boa Caraca Ut de Tara com Brock Meu Deus Ele vai querer me parar Safado Nossa, olha o tanto de dano Que a gente deu nele Caraca Essa você se ferrou, hein Ô, Frank Cê é doido 24% já Ô, ninguém sabe Que cê tá ali Oi, caraca Ah, mano Sacanagem Ah, mas a gente vai ganhar Vamos lá Vamos lá Boa, Tara Nossa Eu vou até ultar aqui perto Não vai adiantar nada mesmo 1 minuto e 34 Boa, galera Aí sim Será que ganha mais chave? Ó, passamos de nível Nossa, nem acredito 23 mais 20 aqui Ó, louco Quanta chave, hein, mano Nossa Vamos pra mais uma partida aqui Só que dessa vez de Tara Por favor Eu quero ser o boss, mano Por favor Por favor, mano Se eu não for Vou ficar triste Que esse é meu último ticket E eu já gastei minha gema Não, eu não sou Mas ele é de boss O boi é de boss pra matar Agora se fosse Olha o tanto Mano, ó Tem Nita Tem Tara Tem Frank Tem outra Nita E nenhum de nós Fomos os chefes Pra vocês verem, galera Quando eu peço Não, não É sério Eu tô indignado com o jogo Quando eu peço Nunca sou Quando eu não quero Eu sou Ai, ai Contrário de dano Nossa, nossa, nossa Ó, ó Quanto de dano Caraca Continua, continua, continua 30 segundos Já ele já tá com Tá certo, tá certo Tem que continuar assim Vai, 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 vai Frank, ultam Mano, nossa Frank ultando E eu puxando Nossa, cara Épico Cadê? Eu quero o Frank, mano Cadê o Frank? Frank, Frank Você tá com o ult aí, mano? Ali o Frank tá com a ult, mano Nossa, tomara aquele ult também Calma, Frank Boa Nossa Caraca, mano Tô falando Comida muito Nossa Já era, parceiro Outra ult aqui, ó Caraca, mano Ele não teve nem chance Aê, moleque Nossa, não teve nem chance Até o urso que matou Caraca Caraca 1 minuto e 15 Não teve nem chance Aí não, hein Rapaz Ganhou mais outra box aqui, galera Mas eu vou tentar ganhar outra box Que aqui temos sem chaves E eu já volto com vocês pra abrir E galera, eu voltei aqui, mano Já vamos abrir a primeira box Sério Imagina ver alguma coisa no final desse vídeo Nossa Ah, pensei que ia ter a box de... Ah, não sei Mas vamos abrir nessas 7 box aqui Na velocidade Sei que eu não vou ganhar nada, né Mas a esperança é a última que morre Beleza 4 boxes Opa Peraí, garotão Eu jogo depois que você, hein Calma, bro Ai, última box Galera, não vai vir nada Ah, galera Eu tentei E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Caraca Ainda não dá pra upar nenhum Brawler Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo de Brawl Stars Fiquem tranquilos, galera E é nóis E aí E aí E aí E aí E aí